A Simone completou 39 anos, reuniu amigos e familiares numa baita festança num buffet aqui em São Paulo. E apesar da presença de muitos famosos, todo mundo achou estranha a ausência da irmã e ex-parceira de palco, né, da Simone, a Simária. Todos os convidados notaram, né, e os fãs também. Segundo fontes, né, da quem, durante a festa da Simone, foi exibido um vídeo que trazia mensagens com vários amigos e familiares da aniversariante. Aquela coisa de arquivo confidencial, sabe? Aí a Simária tava lá no vídeo. Não tava. Não tava? Ela não foi na festa, não mandou vídeo. A Simária também ignorou completamente o aniversário da irmã nas redes sociais. Não teve nenhum comentário, nenhuma postagem, nada do aniversário da Simone. As duas estão estremecidas desde o ano passado, né, quando elas encerraram a dupla. E a Simone, inclusive, revelou que a Simária bloqueou o contato no telefone. Não atende mais ela. Nas redes sociais da Simária, era possível ver alguns fãs falando, olha, deixa de besteira, volta a falar com a sua irmã, é aniversário da sua irmã, releva isso, aquela coisa toda. Mas, Simária não quer nem saber, gente. Simária não quer saber da Simone, não. Impressionante isso, hein? Aqui, chega a que ponto? Será que chega? E tava a mãe, tava o irmão, tava todo mundo lá, menos a Simária. A Simária não foi e não mandou nenhuma mensagem. Realmente, elas tão sem se falar, Gotina. Porque, assim, nem parabéns. É, triste, né? É, nem parabéns. É sinal, assim, eu fico achando até que a Simária tá meio assim, por causa do sucesso da Simone, sabia? Você acha? Ah, eu acho. Porque a Simária até agora nada. É, a Simária até agora nada e a Simone tá bombando na carreira solo dela. Tá dando muito, muito certo. A irmã achou que não ia rolar, entendeu? Vamos lá. Não sei que não é falta, não. Puxa vida, sai fora. Mas o Chitãozinho. Hoje eu tenho quadro, hein, meu? Tem quadro? Tem. Você vai ver o quadro. É, tá um quadro na cabeça.